Oi, eu sou o Bruno Freire, ilustrador, e fui convidado pela Pilot para personalizar umas pedras usando a caneta pintor para aproveitar o clima do Rock in Rio. Eu vim mostrar o making of da personalização das pedras, como que a caneta pintor funciona, como que ela pega. Acho que eu amei em especial as pastel, e super fácil de combinar elas, nossa, eu gostei muito. A branca também em especial, porque ela cobre muito bem, mesmo tipo, ai, precisa passar duas camadas, mas tipo, eu já passei ela para cobrir preto, sabe? Ela cobre muito bem. É, nunca pintei pedra antes, e a experiência foi super boa, seca bem rapidinho, sai bastante tinta. Logo que chegou eu fiquei, ai, que linda, tão bonitinha, né? Essa foi a primeira pedra do Queen, que foi o resultado da primeira batalha. Eu me inspirei muito quando eles deram um show aqui, que teve um momento que eles, que a plateia cantou o Love of My Life, todo em unisono, né? E ai no começo tá, o Fred tá meio que orquestrando as pessoas, assim, o ritmo, mas tem hora que ele para de orquestrar e ele só levanta o braço e curte o som, assim. E ai eu quis representar esse momento com as cores subindo e passando por ele, né? Como se fosse o canto da plateia. A do Guns, quando eles vieram para o Rock Hill, eles cantaram umas músicas, só iam estrear depois no álbum User Illusion 1 e 2. E ai eu fiz uma brincadeira com as capas dos álbuns, que um é amarelo e laranja, e outro é em tons de azul. E os dois tem a figura, uma figura em preto e branco na frente, né? E ai eu fiz o Axl Rose. E a do Slipknot, eu comecei primeiro fazendo, tentando testar uma brincadeira com essa textura do fogo atrás, que eu achei que ia ficar legal, e depois eu fiz por cima as máscaras. Cobre muito bem, né? Porque eu fiz o fogo, na verdade, como eu tava testando, eu fiz na pedra inteira e nem dá pra ver, porque ela cobre muito tranquilamente. Mesmo o prata e o branco, nem dá pra ver o vermelho atrás. A da Beyoncé, eu decidi fazer o look que ela abriu no Rock Hill, e eu decidi fazer com cores análogas, porque o tempo que eu tava afim de testar uma vez assim um desenho, e na pose, que ela é em pé com uma mãozinha assim na cintura e outro braço pra baixo, assim. E a do Queen com o Adam Lambert, eu pensei em fazer um filme em umas faixas coloridas que nem eu fiz na do Fred. E eu queria fazer na frente um close da mão dele, porque o Adam Lambert tem vários looks muito lindos, né? E no Rock Hill que ele veio, ele encerrou a apresentação com um look todo dourado, que ele tem uma luva dourada, com as unhas pintadas de preto e um microfone também dourado, e eu queria fazer um close nessa mão com a luva e o microfone. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do resultado, me diverti muito participando do RockinPilot. E não se esqueça de seguir a Pilot nas redes sociais.